As tarifas internacionais de celular mais baratas do Japão. Compre o seu celular na Brastel e economize. 7,7 ienes por minuto para São Paulo e Rio e 9,9 para demais regiões. 1 iene por minuto para o Flip. E ligações grátis entre aparelhos da Brastel e e-mobile 24 horas por dia. Peça o seu celular pelo 0120 659 531. Brastel Telecom. Brastel Telecom.